Cabrita, tieto e tietinha aqui ó, no capinzão, ó, eita, domingo agora inteira 4 semanas, a tietinha é nova É show papai, a tietinha é um sucesso Tietona aí ó, no capinzão, no mini sítio do barrigudo do Luar Oficial Aí a tietinha é nova, nasceu mocha, viu gente, a mãe dela tá em chifre, ela nasceu pro show o pai dela, nasceu mocha Só que não vai nascer com as voreias muito pra cima, não é a mãe dela Acho que o pai não era puro, sane E a tietinha, aqui é o mini sítio do barrigudo, galinha caipira Tamanho da zata aí, já tira essa zata Aí, aí galera, vou tirar logo essa E aí o tamanho da zata aí A tietinha, a tietona A UBS é um cheio É show papai, mini sítio, barrigudo do Luar Oficial Itapipoca, Ceará Muita acerola, muita acerola, só vou tirar quando eu vim da rua Tá tudo molhado, deixa dar mais um salzinho As acerolas aqui ó Coco Baer As acerolas aí ó Eita, hoje tem acerola Outro pesão de acerola Coqueiro em Baer Limão Muito limão aqui no mini sítio do barrigudo do Luar Oficial É show papai Tamo junto e misturado Limão Pé de goiabeira, tem mangueira É show papai, tamo junto e misturado